O que aconteceu no UFC 157 no último sábado? Eu vou ser bem curto pra que esse vídeo até não fique chato porque eu já vi, eu já sou resultado e tal Mas só queria lembrar porque esse faz parte do nosso segundo vlog de MMA Só que a partir de amanhã nós estaremos trazendo um vídeo já totalmente focado no UFC Japão E eu já não vou estar aqui na minha residência Hoje eu estou partindo para Saitama e também para Tóquio Onde a maioria dos lutadores estarão hospedados para essa edição do UFC Então vamos falar sobre o UFC 157 que aconteceu na cidade de Anaheim nos Estados Unidos Nós tivemos uma luta histórica e é por isso que nós estamos até dando espaço para contar sobre isso Porque é a luta da Rhonda Rousey Ela que enfrentou a outra americana Liz Karmusch Num combate histórico e também a primeira disputa de cinturão feminina peso galo do UFC A Rhonda Rousey que mostrou porque que ela é campeã e porque que ela é temida aí nesse início de carreira E também no MMA porque ela é invicta Invicta e venceu por Armin Locke novamente Ela conseguiu de novo finalizar mais uma lutadora E a vítima dessa vez foi a Liz Karmusch A Liz Karmusch chegou até dar um pouco de trabalho para a Rhonda Quase chegando a uma finalização ali pegando as costas e tentando encaixar o matalhão Mas infelizmente a Rhonda conseguiu o pior para a Liz Karmusch Acabou escapando ali no cachorro legal a posição Reverteu e venceu a luta mais uma vez dando um espetáculo Para fazer uma felicidade boa parte da torcida americana que estava presente lá na arena Mas vamos falar de Brasil E falando de Brasil nós temos que falar de Lioto Machida Lioto que enfrentou aí a lenda Dan Henderson O cara é brincadeira 43 anos e o cara mostra porque que merece ser chamado de lenda Num verdadeiro combate duríssimo Lioto teve muito mais dificuldade do que muita gente esperava E venceu ali não com muita folga vamos dizer assim E os juízes até Teve um juiz que deu a vitória para o Dan Henderson E muitos americanos vaiaram o resultado Porém o Lioto ali usando aquela tática dele Aquele estilo de luta dele de sempre lutar no contra-golpe E trabalhando muito soco em combinação com chute Venceu esse combate Esse combate que definiu o Lioto como um futuro desafiante da categoria I Para a disputa de cinturão A disputa de cinturão que vai acontecer no próximo UFC 159 Que é nos Estados Unidos em Nova Jersey Com o campeão John Jones Enfrentando aí o Joe Sonner Então vamos falar de UFC Japão UFC Japão que começa a partir desta semana Nós teremos os treinos abertos Nós teremos a coletiva de imprensa E também a pesagem e o evento do Luton Pinto Sendo no sábado aí Na virada de sábado para domingo aí no Brasil O UFC Japão tem quatro lutadores brasileiros Que vão estar nesse evento Nós teremos Marcelo Guimarães Enfrentando o Ryung e o Lyon Marcelo que teve alguns problemas aí na preparação Teve que chegar até o Perá De um furum-curu na axila Sofrendo muita dificuldade mesmo Com certeza vai ter muito trabalho aí Para além da dificuldade superar o coreano Nesse combate aí no UFC Além disso nós teremos Cristiano Marcelo Ele que enfrenta o Kazuki Tokudomi Depois outro brasileiro Rani Yahia Enfrentando o japonês Mizuto Hirota E na luta principal Não dá nem para falar Nós teremos Wanderlei Silva O Wanderlei Silva depois de sete anos Está voltando ao Japão Para fazer esse combate com o ex-soldado norte-americano O Brian Sten E é uma luta muito dura Porque o Brian Sten é perigoso Então assim Tem que respeitar O Wanderlei também Não tem nem como O Wanderlei que é uma lenda aqui no Japão Que é adorado pelo público japonês E vai chamar a atenção Vai ter a arena lotada Torcendo para ele E quem sabe isso possa ajudá-lo No combate Por que não? Além disso nós temos outros combates interessantes Como Takanori Gomi Flitando o americano Diego Sanches Mark Hunt Que é outro conhecido da torcida japonesa Enfrentando o holandês Stefan Struve Aí nesse combate de pesos pesados Do UFC Aqui no Japão Dessa vez O UFC Ele será transmitido Pela TV americana Não pelo sistema Paper New Que é Que foi acontecer no ano passado Mas Não muda nada no Brasil Muda só Para os Estados Unidos Porém Esse UFC promete muito Nós estamos Hoje Terça-feira aqui no Japão Eu estou aqui Na minha residência No meu apartamento Fazendo essa gravação aqui para vocês Trazendo todas as informações E A partir de amanhã Nós estaremos já de lá De Tóquio Nós teremos mais ou menos Uma viagem de 14, 15, 16 horas Até chegar lá No Tóquio E eu já estarei lá Fazendo o próximo vídeo Que será publicado amanhã Se Deus quiser Tá certo Então Aqui Está muito frio Talvez o frio Seja um dos maiores adversários Até para os lutadores Principalmente Os brasileiros Porque Três lutadores brasileiros Fizeram Todo o seu camp Toda a sua preparação No Brasil E no Brasil Hoje ainda É verão Passando Tem aquelas Viradas De tempo Com muita chuva E de repente Aquele sol escaldante E isso pode ser um fator decisivo Sem contar também Fuso horário Porque Nesse exato momento Que eu estou gravando Aqui É mais ou menos Cinco horas da tarde Nós Estamos Tendo o pessoal Chegando O Brian Sten Já está aqui no Japão Se eu me engano O Vanderlei Silva E os outros lutadores Estão neste momento Viajando Através De avião Para cá Então Com certeza Vocês terão Um grande evento E eu espero Poder daqui Trazer Todas as informações Para vocês Então não deixe De acessar O nosso blog Do Planeta Hortógono Faça perguntas Comentários Que eu Vou tentar ao máximo Nessa loucura toda Trazer tudo O que está acontecendo Para vocês Aqui Em solo japonês Tá certo? Então Sou eu Bruno Massami Que me despeço E convido para você Amanhã Assistir O próximo vídeo Porque essa cobertura Será uma cobertura Especial Para vocês De tudo o que está acontecendo No UFC Japão Então Acesse www.gazetesportiva.net Barra blogs Com S Barra planeta Traço Octógrafo Meu twitter É Arroba BR Massami Com 2S Compartilhe nas redes sociais Divulgue o nosso trabalho Que com certeza Nós agradecemos E isso serve também De motivação Para fazer cada vez mais E trazer O melhor Do MMA Para vocês aí Da gazetes Portiva Porto Net Então Nos vemos amanhã Eu vou estar Diferente Vou me preparar Vou fazer a barba Que eu tinha prometido E não cumpri Mas dessa vez Vocês me verão De barba feita Tudo bonitinho E contando um pouco mais Do Japão Trazendo curiosidades Para vocês Tudo o que vocês quiserem Então É por isso que os contatos Estão aí E vocês podem estar Interagindo com a gente Tá certo? Então eu fico por aqui E nós nos vemos amanhã Aqui No planeta Octógono Só que Diretamente De Tóquio Um abraço E até mais